Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal JR Miniaturas Colecionáveis. Hoje vou tá terminando galera a nossa carga, né? Vou fazer aqui a lona, tá? A lona da nossa carga que a gente fez de escola, ó, ficou bem bacana. Quem não viu os vídeos anteriores, ó, aqui no cartão galera, só clicar aí, beleza? Ó, nossa carguinha de escola impressa, né? E agora eu vou tá fazendo a nossa lona, beleza? Então acompanha o vídeo aí até o final, deixa aquele like pra fortalecer a gente aí galera, beleza? Isso é muito importante, você que é fã do canal, você que gosta do canal, né? Que curte, vê meus vídeos, deixa o like galera. Galera, ajuda a gente no like, compartilha os vídeos aí pra geral, beleza? Vamos espalhar esse conteúdo aqui, bem bacana. Você que é novo, que tá chegando agora, se inscreva aí embaixo, tá? E tem a campainha do lado galera, deixa ela ativada, que aí você vai receber um alerta, tá? Toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? Então vamos lá, hoje, como eu tava falando, eu vou fazer a nossa lona, tá? A lona galera, eu vou fazer, ó, com esse tecido aqui, tá? Deixa eu tirar a miniatura aqui, eu vou fazer com esse tecido, eu não sei o nome dele certinho, tá galera? É como se fosse um curvinho, é o curvinho, ó, só que ele é mais maleável, tá vendo? Que ele até estica bem, ó, e se esticar muito ele até faz isso, tá vendo? Então tem que ter cuidado. Foi o tecido que eu achei aqui, que eu já tinha também, né? E eu vou tá utilizando aqui pra fazer a nossa lona. Eu acho que vai ficar legal, a coloração é bacana, ó, acho que vai ficar bacana, tá? Então acompanha o vídeo aí até o final, que eu vou, ó, vou cortar aqui o tamanho certinho, pra gente começar ali. Deixa eu cortar aqui, ó, a nossa carga, vamos colocá-la aqui só pra gente ter mais ou menos uma noção. Vocês vão acompanhando aí. Aqui eu vou ter que fazer uma dobrinha, né, pra dar um acabamento bacana. Nossa, a tesoura tá cega, cega. Deixa eu ver se essa aqui tá melhor, acho que tá. Aí. Então vai acompanhando o vídeo aí até o final. Beleza, galera? Deixa aquele like pra fortalecer a gente. Cara, se inscreva aí no canal, tem muita coisa bacana. Pra quem é fã de miniaturas aí, de carro, hot wheels, tá? Miniaturas da jada, pra colecionadores, né? Coisa de metal, miniatura de plástico. Tem bastante coisa aí, galera. Caminhões, tem muita coisa bacana, tá? Dá uma passada nas playlists lá. E vamos que vamos, galera. Deixa eu estralo o dedo no like, galera. Tá? Isso é muito importante. Ó. Então aqui eu cortei um pedaço que eu acho que vai dar, ó, tá? Vou tirar esse pedaço aqui. Isso aqui, galera, eu achei numa loja que tem aqui de tecidos, né? Aqui na minha cidade. Então você tem que procurar numa loja de tecidos aí, tá? Em armarinho e tal. Geralmente também vende alguns. Então já cortei aqui. Ó, o que que a gente vai fazer? Embaixo, não vai precisar mexer, né? Lógico, isso aqui vai tá virado pra carroceria e ninguém nem vai ver. O que que a gente vai ter que fazer? Ó, aqui é a frente. Então a gente vai começar colando aqui. Tá, ó. E vai vir dando todo um acabamento nela todinha aqui e fechando por trás. Beleza? Assim, ó. Vai ficar bem legal. Ó, corta num pedacinho aí, ó. Tá vendo? Então o que que eu vou fazer aqui? Acho que eu até cortei demais. Vamos começar por essa parte aqui, ó. Eu acho que eu vou usar a cola instantânea. Eu acho que vai dar certo, né? Ó, começar colando aqui. Vai acompanhando o vídeo aí. Ó, nossa colinha Tech Bond. Essa cola é bem versátil, galera. Ela é boa pra várias funções aí. Quem mexe com miniatura tem que ter essa cola, ó. Isso aqui faz milagre, tá? Só que é bem perigosa. Como eu sempre falo nos meus vídeos. Então você tem que ter bastante cuidado. Que ela é bem forte mesmo, tá, galera? Ó, esse tecido ele tem esse defeito, cara. Se você forçar muito, ele começa a querer estragar. Mas aqui vai dar certo. Vamos lá. É, eu acho que eu cortei. Deixa eu tirar mais um pedaço. Que ficou uma sobra muito grande. Vou tirar mais um pedaço aqui, ó. Que ali a gente, pra dar um acabamento. Eu já vou mostrar pra vocês. Precisa deixar tudo isso, não. Isso aqui é a lona, né, cara? Ela é que protege a carga, né? Então, tô fazendo ela com esse tecido aqui. Eu não sei o nome certo. Eu acho que é curvinho, tá? Já tem muito tempo que eu tenho esse pano aqui. Eu não lembro qual o nome dele. Na época que eu comprei e tal. E aí, achei ele aqui. Vou fazer com ele mesmo. Eu acho que vai ficar bem da hora. Mas você pode usar aí, é uma flanela. Pode usar um tecido aí que você tiver. Uma camisa velha. Sei lá. Usa a criatividade aí. Ou então compra no mercado, né? Eu não comprei, porque eu já tinha esse. Igual eu falei. Então, eu vou usar ele mesmo. Mas, compra em qualquer mercado. Você acha pano aí que dê certo pra fazer isso. Usa uma cor bacana, né? Tô usando aqui um... Ele é tipo um caramelo, um marrom. Vai ficar bem bacana. É tipo um couro. Só que ele é muito frágil. Vamos ver aqui se vai dar certo. Eu acho que vai. Então, a gente começou ali, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Vai acompanhando aí. Essa colinha, galera. Você não precisa exagerar. Beleza? Vai utilizando ela aos poucos, ó. Deixa eu fazer assim. Tentar deixar o máximo esticado possível. Segurar um pouquinho aqui pra fixar legal. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ir colando ela todinha aqui primeiro. Ó. Depois eu faço o acabamento aqui. Tá vendo? Que ainda ficou grande, ó. Ó. Vou colar aqui, galera. E aí, ó. Tá vendo? Eu vou ter que dar esse acabamento aqui. Uma bainhazinha ainda ficou grande. Vou ter que tirar mais. Aqui tudo ao vivo, galera. Eu não edito meus vídeos. Vocês que conhecem aí já sabem disso. Tá? Então, aqui é tudo ao vivo mesmo. Vai acompanhando aí. Todos os conhecimentos que eu vou adquirindo. Que eu vou trazendo pra vocês no canal. É bom vocês acompanharem pra aprender também, cara. Muita coisa eu não sei. Então, eu vou aprendendo, tá? E vou... Eu vou trazendo aí. A gente vai aprendendo junto. Beleza? Ó. Deixa eu tirar mais um pouco. Pronto. Agora eu acho que dá. Vamos ver. Então, como eu falei. Vou colar ela logo toda aqui primeiro. Depois eu vou... Vou fazer esse outro acabamento ali. Agora aqui é meio complicadinho. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Não sei se vai atrapalhar vocês a verem aí, tá, galera? Mas... Vou precisar fazer assim, ó. Pra ficar esticadinho. Aí, ó. Esse tecido, ele é bem mole, cara. Eu nem sei se era muito bom ter feito com ele. Mas vai ficar muito top, galera. Ó. Já tô vendo aqui que vai ficar show de bola, velho. Eu, infelizmente, não sei falar o nome dele pra vocês, tá? Mas é como se fosse um curvinho. Aqueles que a galera encapa caixa de som de verdade pra carro e tal. É aquele lá, tá? Só que ele é mais mole ainda do que aquele. É um outro tipo de curvinho, né? Ó. Passei aqui. Essa cola, galera, depois que ela secar aqui, já era, viu? Não sai mais, não. Então, cuidado pra não errar. Faz com calma, com capricho, ó. Ó que massa, cara. Tá vendo? Aqui já tá bem seco. Depois a gente vai dar o acabamento ali. Ó. Falta só essa parte aqui. Não precisa exagerar, tá, galera? Que essa cola, ela é bem forte. Como eu sempre falei pra vocês. Vai fazendo na manha, ó. Aí. Pronto. Já cobrimos a nossa carga. Agora vai vir um acabamentozinho ali. Na lateral. Ó aí, galera. Ó que massa. Agora a gente vai vir encapando ela assim, ó. Tá vendo? Acho que eu vou tirar esse excesso aqui. Não. Vou deixar ele pra cá. Você que é novo, que tá chegando agora aqui no canal, caiu de paraquedas aí, de alguma forma. Muito obrigado aí, tá? Se inscreva. Deixa aquele like pra gente. Dá uma passada nas playlists lá pra você acompanhar os vídeos, tá? Tem muita coisa bacana. Pode ter certeza que vai te servir pra muita coisa o canal. Ó, galera. Agora eu vou fazer o acabamentozinho da lateral. Infelizmente, ó. Tá vendo que eu vou perder aqui alguns detalhes? Tá vendo, ó. Vou colocar assim, ó. Vai perder, tá vendo? Eu acho que eu vou diminuir mais, cara. Tá muito grande ainda. É só uma bordinha mesmo. Só se eu dobrar ele aqui, véi. Tá vendo aqui? Se eu colar assim, galera, ó. Vai tampar muita coisa. Tinha que fazer um esquema aqui, ó. Quer ver? Eu acho que eu vou tentar cortar mais um pouco. Pra ficar só uma bordinha mesmo. Aí fazer bem... Só uma tirinha. É bom que eu tô fazendo e vocês já vai vendo aí. Quem quiser... Fazer igual, acompanhar aí, ó. Esse aqui, na verdade, é como se fosse uma lona mesmo, né? Então, ela não fica 100% certinha. Mas aqui a gente fazendo com cuidado, com capricho, ó. Vai dar certo. A tesoura também tá meia cega. Vou tirar esse pedaço aqui. Esse cantinho aqui é foda. Tô deixando só uma bordinha, galera, tá? No próximo vídeo, tá? Eu vou tá vendo aqui, vou bolar aqui um esquema. De como é que eu vou fazer a amarração, galera. Da corda. Então, não esqueça de ativar o sininho. Da corda não, da carga, né? Tá? Não esqueça de deixar o sininho ativado. Pra você não perder, tá? Como eu falei, aqui no canal tem vídeo quase que diariamente aí. Eu trago pra vocês. Tem muita coisa bacana. Então, tá aí. Tirei mais um pouco. Vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Tinha que ter feito uma bainha, né? Mas eu acho que não vai dar. Acho que assim vai dar. Deixa eu ver aqui. Essa colinha é foda. Se pegar no dedo, já o eras. Ó, vai acompanhando aí, ó. Pra vocês verem mais ou menos como é que é o esquema. Essa aqui é a forma que eu faço, tá, galera? A forma que eu tô fazendo aqui, na verdade. Vamos ver se vai dar certo. Ó, tá vendo? Tem que fazer um acabamentozinho aqui pra não ficar assim, ó. Deixa eu botar uma colinha aqui. Tem que botar na aos poucos, que essa cola era seca bem rápido. Ó. Eu acho que não tá colando direito por causa do verniz, cara, que eu passei. Então, galera, o que que acontece? Tá? Aqui tá meio difícil. Porque eu tô filmando e tô fazendo. Pro vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer aqui em off e já volto. Beleza? Então, tá aí, galera. Consegui terminar. Olha só. Ficou com alguns detalhes, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Uns detalhezinhos. Porque esse material que eu tô utilizando, ele é bem molinho, igual eu falei. Mas eu achei bem bacana. Ficou uma coisa realista, né? É uma lona, então não precisa ser também perfeito. Mas tá aí, ó. Olha que top. Depois vai vir a amarração. Ó por cima que show que ficou. Tá vendo? Ó, atrás, ó. Tá vendo? A frente e tal. Ó o outro lado. Aqui ficou um detalhe, ó. Isso aqui, talvez uma tintinha, um pincelzinho na mesma cor. Já dá um acabamentozinho ainda melhor. Mas tá aí. Eu achei que ficou bem da hora. Colocar aqui no caminhão pra vocês verem, ó. Aí, galera. Aí depois vai vir a amarração, né? Beleza? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. A gente fez a lona ali da nossa carga de escola. Ficou bem bacana, cara. Eu curti. Ó. Achei bem da hora. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ficou pequena, galera. Porque eu não queria perder os detalhes da caixa, tá? Se eu fizesse uma dobra aqui muito grande, eu ia perder. Ó. Tá vendo? Então eu fiz ela bem pequenininha mesmo, de propósito. Ficou bem bacana. Eu achei legal. No próximo vídeo do caminhão, vou fazer... É... Vou começar a fazer a amarração, galera. Beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Boa semana a todos. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Beleza? Valeu. E até o próximo vídeo.